Música Eles são confortáveis, charmosos e vão a qualquer lugar. Nós vamos falar hoje dos pijamas aqui na Uber. Eles iam com tudo, não é? Eu acho super charmoso. Eu também acho. Sabe que eu acho muito? Já se usou há muitos anos atrás, não é? Eu já usei muito. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, era a faz dos pijamas. E era bonito, não é? Era bonito, a gente usava com salto alto. Eu acho muito elegante. Com a caceira. E ficava muito chique, não é? E agora voltou, né? Com tudo. Com tudo. O que a gente vai mostrar é em discose. Tá. E é uma roupa super confortável, bom pra final de semana. Cresquinha. Cresquinha, esses calorões, né? Olha que graça. E também, daí pode fazer várias combinações, porque olha a estampa da calça, que linda. E o que tecido maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E a blusa é bem fresquinha. Olha que graça. O que não significa que a gente não possa desmembrar o pijama e usar a blusa com outras caras. Eu até ia compor com bolsas lisas e tal. Mas a ideia do conjuntinho tá super alta, não é? Eu acho que aqui, ó, você pode usar um colar com cinta em mim. Ai, eu adorei esse floral. Também pode botar com um soltando a bela, pode botar com cênis, fica uma capicina. Com rasteira, enfim. Então tá arrumado e confortável, né? Exatamente. Olha essa tampa que bonita. Olha aqui. Também na mesma viscose, sabe? Botei esse colarzinho aqui que a pessoa quer dar um charmezinho na roupa. Quem não quiser, sai com ele só bem cara de pijama mesmo, já tá bem bacana. Aqui também, esse aqui, agora vamos passar pros macacões. Que também são práticos, na hora de vestir. Olha isso aqui, esse é uma malha. Ele fica apisadinho. É a malha de baixo, que é mais firme, tem o bolsinho e ele tem um shortinho até aqui. Pra não marcar. Pra não marcar. E essa parte aqui, bem colorida, com esse tipo, bem ciganinha, esse aqui fica um amor, você também pode deixar ele ombro ao ombro. Fica lindo o corpo, isso aqui, exato. Muito bonito. E super alegre, bem caro. Um macacão preto que não pode faltar. Ah, e o preto, o que é? Que é um preto de malha, básico do básico, ele já vem com esse cinto. Hoje foi dito com o corpo. É, exatamente. Mas sem deixar a elegança. Sem deixar a elegança de um ar, olha que lindo. Olha que lindo, dá pra compor com os colares coloridos. Essa gente tem que ficar linda. Ou fazer uma coisa assim mais arrumada. Aqui tem o cinto. E ele vem com cinto pra quem quiser. E pode também colocar o cinto colorido. Claro. O outro de colorido também fica bem bonito. Esse aqui é tecido. Olha que lindo esse macacão. Ai, olha que legal. E aqui sai, tu quer uma faca. Você pode dar separado. É. E aqui atrás, ó. Aqui tu tira. Tá. E fica só a calça. E fecha. E também gostar. E aqui atrás, ó, gente. A calça é separada e fica como uma blusinha. É lindo. Muito bonito. Fica no... Ele é elegante isso aqui. Esse aqui vai dar uma festa com ele, sabe? Com certeza. Esse é um macacão mais arrumado. Também mais interessante. Porque aqui... Ai, ele é um cachacé. Um cachacé. Isso também fica lindo. Esse é um tecido mais encorpadinho. Esse é, tipo, que não é um crepe porque é bastante algodão, né? Mas também tem bolso. Muito bonito a cor dele. Tá linda. A cor é linda. Olha a trástica do meu aqui. Muito lindo. E também fica bem elegante, porque a calça cai reta. Claro. Sabe? Pra quem tem coxa e quem não tem, isso é muito igual, sabe? Então, é bem bonito. E esse aqui é já mais um macacão pra festa. Mais arrumado. Mais arrumado. Com esse tom aqui que eu acho super bonito. Esse macacão no corpo, tá? Tu olha assim e tu acha que não é tão interessante. Não. Sabe que eu achei. A gente que já tá acostumada. É muito lindo. Tapa um pouquinho aqui a brinda. É toda linda. Olha. E eu achei a casa toda preta. Então, é uma faculdade. Pra aquelas que imaginam assim, ó. Ah, não. Mas eu não vou usar macacão. Eu tô um pouquinho acima do peso. Uma boa pedida são aqueles coletes de alfaiataria. Nós temos aqui. Fica super chique. Fica chique. E esse tipo de macacão disfarça a barriga. Não tem noção. Quem tem um pouquinho de barriga, isso aqui esconde tudo. Porque como ele cai reto, o tecido é muito bom. Não tá bárbara. É, porque quando a gente toca um pouquinho de... Quer esconder alguma coisa. O interessante é a gente ver bem o pano que tá usando. Com certeza. Porque o tecido resolve um monte de problemas, né? Porque o tecido bom tem um caimento e disfarça qualquer coisa. Do que botar uma malha, alguma coisa assim, né? Então tem uma hora de gente tentar com os panos. Hoje foi isso. Mas hoje nós falamos então de conforto, sem perder a elegância, como disse a Lili. Direto aqui da Uber, a Uber que veste até o tamanho 54 e que fica na 24 de outubro no bairro Auxiliadora, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Até a noite.